O Evangelho segundo o Espiritismo Prefácio Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e o coro dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino conserto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e um hino sagrado se estenda e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos, irmãos, amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, no fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito da Verdade A instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Por isso, foi aqui colocado como prefácio. Música 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 Legenda Adriana Zanotto